Ok, então nós temos que ter ideia do que é o dízimo. O dízimo é, vamos chamá-lo de uma faca de dois gumes, uma faca de duas frentes, que tanto pode cortar de um lado como pode cortar do outro, ou também poderíamos dizer que o dízimo é uma moeda de duas caras, duas caras, e as duas caras têm o mesmo valor, portanto, tanto pode beneficiar a nós, mas também glorifica e engrandece o nome do Senhor, o nosso Deus a quem nós amamos, a quem nós adoramos. Então, é devido à importância deste assunto que eu queria partilhar com os irmãos, portanto, vamos tratar de remir o tempo e vou direto ao assunto, gostaria que os amados fossem tomando apontamentos, porque algumas coisas podem ser-vos úteis daqui para frente, incluindo, inclusive, vamos tratar, com a ajuda do Espírito Santo, dissipar algumas dúvidas que eventualmente possam existir. E, como fizemos da última vez, também estarei à disposição dos amados para quaisquer perguntas que quiserem fazer. Glória a ser a dada ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos ler. Temos algumas passagens bíblicas para ler, mas eu quero começar com a que se encontra no Antigo Testamento, no livro de Malaquias. Antes também de prosseguir, eu gostaria de perguntar aos irmãos. Pode ser uma pergunta um tanto boba, como dizem os brasileiros, mas convém sempre fazê-la. Quantos irmãos estão aí, creem que o Antigo Testamento ainda é válido? Amém. Amém. Não são dos que dizem que o Antigo Testamento já está caducado, né? Não, não, não. Não são dos 10, pastor. Ok. Bom, então, é sempre bom, é sempre bom dissipar essas dúvidas, porque, na verdade, há algumas pessoas que já não creem muito naquilo que o Antigo Testamento dizem. Só creem no Novo Testamento e como que... Não. É tudo Bíblia, é palavra do Senhor. Ok. Então, vamos ler no livro de Malaquias, começando no capítulo 3, portanto, no capítulo 3, começando do versículo 8 e vamos até ao versículo 12. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e vamos ler do versículo 8 até ao 12. Diz assim, Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Portanto, essa é a resposta de Deus. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Outras traduções dizem para que haja alimento na minha casa. E depois, e depois de vocês terem trazido os dízimos, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. O versículo 11 diz, Também por amor de vós, e hoje estivemos a falar, na verdade, do amor de Deus por nós, Também por amor de vós, reprovarei, outras versões dizem, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa vida no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, isto é muito poderoso falar isso hoje, não vamos ter tempo. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Ok, queridos, quando se trata de falar do dízimo, é um assunto que tem pano para manga, como se costuma dizer, mas também parece ser um assunto desgastado, e que geralmente é visto e explorado pelas pessoas não cristãs, como um meio que muitas igrejas usam para explorar os crentes. e é lamentável que muitas igrejas realmente hajam desta maneira. Alguns, e como vocês conhecem, para não dizer todos, alguns usam a questão do dízimo para explorar até a espinha dorsal aos crentes, prometendo-lhes coisas que nunca vão acontecer, coisas que nunca vão acontecer, coisas que a Bíblia não promete. O dízimo não tem nada a ver a morte. E eu vou tratar de trazer sucintamente algumas noções que vão vos tirar muitas camas dos olhos, e também para vos tirar muitas dúvidas que vocês possam ter, para que não se deixem enganar com promessas falaciosas, promessas enganosas de pessoas que não sabem nada do que a Bíblia fala a respeito do dízimo. Portanto, e é por causa disso também, gostaria de reaçar aqui, é por causa mesmo de haver tantos equívocos, tantos enganos, tantas mentiras, por parte de muitas igrejas, por parte de muitos homens, que se chamam homens de Deus, com relação ao dízimo, que algumas pessoas se abdicaram do dízimo. Deixaram de dar o dízimo, simplesmente por causa de promessas incumpridas, por causa de coisas que foram prometidas e que não vieram a cumprir isso. Conhecemos algumas igrejas, não sei se podemos chamar igrejas, que prometeram tanto aos seus fiéis. Hoje, essas pessoas estão em bancarrota, essas pessoas ficaram sem suas casas, sem suas poças. Algumas dessas pessoas se divorciaram por causa das promessas que receberam nas igrejas onde estiveram, que, como dizem, iam lhe dar isso e aquilo, que, afinal, chegou a não se cumprir. E, então, criou separações, criou divórcios, criou desentendimento, criou um mau relacionamento entre as famílias, etc. Tudo isso, amados, por causa dos enganos, por causa das mentiras, por causa daquilo que a Bíblia não tem nada a ver com aquilo que se promete. Portanto, devido justamente a isso, vemos como Paulo escreve aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Ele diz que o homem natural, o homem natural, quer dizer, está falando daquele homem que não é cristão, o homem natural, natural, que é descrente, que é ímpio, não aceita, vejam só o que diz a Bíblia, não aceita, não entende, não aceita as coisas do Espírito, pois lhe parece loucura, e jamais pode entendê-las. Isso é o que o Espírito Santo fala, a igreja de Coríntio fala a nós também, por meio do nosso irmão apóstolo Paulo. Ok, então o que é que entendemos aqui? Vemos em primeiro lugar que Deus está dizendo que o homem natural, esses homens naturais, esses ímpios, essas pessoas que não sabem das coisas de Deus, tratam de explorar as coisas de Deus para mal, começam a dizer coisas, começam a dizer tonterias, que na verdade não são. Então o que é que faz com isso? Apanham aquelas pessoas que são incautas, aquelas pessoas que não estão maduras, não cresceram na fé, e se deixam levar, porque infelizmente, na igreja, nas igrejas, vamos dizer assim de uma forma geral, nas igrejas, temos muitas pessoas que não leem a Bíblia, não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não sabem as promessas que a Bíblia tem e quais são os benefícios que as pessoas devem obter a partir daquilo que a Bíblia promete. Então ouvem, alguns ouvem o que os pastores pregam, ouvem o que os evangelistas falam, ouvem o que as outras pessoas lá de fora dizem, etc. Então, se apegam a isso, se agarram a isso, mas nunca trataram de ver o que a Bíblia fala com respeito a isso, nunca se entranharam na Bíblia buscar, pesquisar, ir à fonte, por meio de dicionários, enciclopédias, e ver o que realmente a Bíblia fala com respeito a esse assunto. Claro, são pessoas que comem simplesmente migalhas, não comem o pão, não chegam à profundidade, e então essas pessoas são facilmente enganadas, são facilmente enganadas, por isso é que se aproveitam dessas situações e enganam os incautos. Agora, também por outro lado, por outro lado, e devido justamente a isso, encontramos nas igrejas, muitas pessoas que por diversos motivos não aceitam a ideia de reservar uma parte de seus ganhos para o Senhor. Alguns, porque, por diversos motivos, vamos dizer assim, por isso digo, por diversos motivos. alguns, os questionamentos podem variar do lógico ao absurdo, do lógico ao absurdo. Alguns dizem que Deus não precisa de dinheiro. Na verdade, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Quem é que precisa de dinheiro? Nós ou Deus? Claro, Deus não precisa de dinheiro. Deus, quando nos pede o dízimo, e se nós formos ao contexto daquilo que nós lemos, a Bíblia diz bem claro para que nós devemos trazer os dízimos. Ele diz que tragam os dízimos, não é para mim, porque tu não tens como entregar dízimo a Deus. Como é que vais entregar o dízimo? Como é que vais entregar o teu dinheiro a Deus? Para quê? Então, ele diz que tragam o dízimo ao tesouro, à casa do tesouro. Outras versões dizem ao depósito do templo para que haja mantimento. E como vos disse também ao princípio outras versões dizem para que haja alimento na minha casa. E vamos falar disso aqui também. para que haja alimento na minha casa. Então, o dinheiro que nós entregamos como dízimo, primeiro, é para que haja para que o dinheiro devia ir ao depósito do templo, ao depósito, à casa do tesouro, ao cofre do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento ou para que haja alimento. São duas coisas que podem ser diferentes, mas, enfim, já entraremos nessa ação. Agora, Deus não precisa de dinheiro, na verdade, mas quem necessita de dinheiro são os nós. Por quê? Porque o dinheiro, como vos disse, o dízimo, como vos disse, é uma faca de dois gumes. Quer dizer, corta para um lado, corta para o outro. Eu até poderia ir no sentido mais benevolente. É uma moeda de duas caras. Quer dizer, te abençoa de um lado e abençoa do outro. Portanto, o dízimo, digamos assim, glorifica o nome do Senhor, mas também te abençoa a ti. mais concretamente, o dízimo tem que ver com a benção para o crente. Agora, o primeiro lado da moeda diz que quem não dá o dízimo está roubando. Está roubando a Deus. É o que lemos no versículo 8. Está roubando a Deus. E quem rouba a Deus? É um ladrão. E todos nós sabemos. É um gatuno. Então, se você rouba a Deus, você está se prejudicando a você mesmo. Você está a arranjar problema com Deus. Você pode roubar ao pastor ao postato a bar, você pode roubar ao pastor Zacarias, mas se você rouba a Deus, você tem problemas muito sérios. Tem problemas muito sérios. Quem é que vai te socorrer? Onde é que você vai se queixar? Ok. Então, Deus está dizendo aqui, não me roubem, porque você está a entrar em maldição. É o que está a dizer no versículo 9. Vocês estão amaldiçoados. Quem rouba a Deus tem maldição. E a maldição, amados, há três tipos de maldições. Há três tipos de maldições. Eu poderia dizer quatro, mas há três tipos de maldições. Há uma maldição que é do homem para o homem. Há uma maldição que é do diabo para o homem. E há uma maldição de Deus para o homem. A maldição do homem para o homem, Deus pode passá-la por cima. Deus pode convertê-la, como diz o livro de Autonômio, pode convertê-la em bênção. A maldição do diabo para o homem, Deus pode derrocar isso, pode romper isso, pode eliminar isso. Com o nosso, sai, 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 essa maldição do diabo sai. Agora, quando é a maldição de Deus para o homem, aonde você vai recorrer? Em que tribunal é que você vai se queixar? Qual é o juiz que vai te defender? Então, quando a Bíblia diz que você está em maldição, é porque você está em maldição e você está arrumado. Você está arrumado. A Bíblia diz que você está amaldiçoado porque não deu dízimo. Ok, então estamos a ver aqui. Então, Deus não precisa desse dinheiro. É verdade, nós precisamos de Deus. Outros questionamentos que vão de lógico ao absurdo, diz que Deus é dono de tudo. Na verdade, Deus é dono de tudo. mas o que Deus quer, na verdade, com o nosso dízimo é a nossa fidelidade, mas também a nossa entrega, a nossa adoração, porque o dízimo é uma forma de adorar a Deus que é o dono de tudo. Quando você dá o dízimo, está a dizer, Deus, tu és o dono de tudo. Então, se eu te estou a entregar a décima parte, a décima parte, porque vamos ver mais adiante, que o dízimo é simplesmente a décima parte, décima, décima parte. Décima, décima parte. Então, você está a reconhecer que Deus é o dono de tudo, mas você está a contribuir, está a devolver a Deus a décima parte. Para quê? Para vários assuntos que vamos ver aqui. Outros dizem, não vou encher a barriga do pastor. Está bem, já viu. Então, quer dizer, o pastor é o servo que te sustenta com a palavra de Deus, que te cuida. Nunca vi ninguém que dissesse assim, pastor, olha, eu sinceramente não preciso de orações, não preciso que o pastor ore por mim, eu quando estou doente eu resolvo o problema sozinho, quando é tal, qual é. Não, nunca vi ninguém na igreja a dizer que não precisa do pastor. Nunca vi ninguém na igreja dizer, pastor, eu estou aqui, mas eu me valho por mim mesmo. Nunca vi. Nunca vi. Mas quando há necessidades, quando o pastor precisa da ajuda das ovelhas, da contribuição do povo de Deus, e que como veremos também um pouco mais adiante, que o dízimo não tem muito, não tem, não é necessariamente para o pastor, embora no contexto do Velho Testamento era para isso. Ok? Mas não é para você encher a barriga do pastor, é todo o contrário, é para você encher a sua própria barriga. É para você encher a sua própria barriga. Por quê? Porque você vai dar à igreja uma décima parte. Você vai ficar com nove partes. Então, quem vai encher a barriga? É a décima parte ou as nove partes vão ficar consigo? Ok? Então, outras tonterias que ouvimos, não, ganho pouco, sou pobre. Ok, mas Deus estabeleceu aqui. Vejam como é que Deus é justo. Deus não enganou ninguém. Tanto ricos como pobres, tanto há ricos como há pobres, Deus manda trazer somente e tão somente a décima parte. A décima parte. O rico dá a décima parte. Os pobres dão a décima parte. Então, quer dizer que ninguém se sente prejudicado. Ninguém pode dizer que Deus é injusto porque ele cobrou mais. Não, a todos, Deus pede a décima parte. Não, você na sua pobreza, aquilo que recebe, aquilo que ganha, dá a décima parte. Não vai ficar pobre por dar a décima parte. Nem um rico vai se enriquecer tão pouco por dar a décima parte. Não. Deus é justo. Ele trabalha na sua justiça, cobrando ou pedindo aquilo que é equitativo para todos. Não sobra para o dízimo. Pois é, este é o maior problema que nós temos, amados. Este é o maior problema que nós temos. E muita gente usa essa expressão, não sobra para o dízimo. O dízimo não é sobra. Diz comigo, dízimo não é sobra. Dízimo não é sobra. Graças, obrigado, querido. O dízimo não é sobra. O que acontece com muita gente e o que eu espero que não aconteça com vocês é que muita gente o que faz é primeiro vai e faz as compras, recebe o salário, faz as compras, gasta, 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 gasta e quando se dá conta já não tem nada. Ou então lhe sobra qualquer coisa, põe no envelope e diz que isso é dízimo. Não, o dízimo não é isso. O dízimo é a primeira parte que nós damos a Deus do que recebemos. Quando você recebe o salário, quando recebe o salário, escuta, irmão, eu estou a transmitir aquilo que foi a minha experiência desde a minha conversão. Desde a minha conversão. Estamos a trazer um assunto dos mais importantes na nossa fé como crente. Dos assuntos mais importantes como crente. Mas dos assuntos que também nos abrem portas como acabamos de ler como crentes. Portas. Portas físicas e portas espirituais. O dízimo, quando nós recebemos o nosso salário, o nosso negócio, o que tenhamos feito e nos gera dinheiro, a primeira coisa que nós devemos fazer é tirar o dízimo. a primeira coisa, querido, antes de você levar o dinheiro em casa, a primeira coisa que você faz é tirar o dízimo. Ou se você chega em casa antes de entregar o dinheiro ou conferir com a esposa ou com o esposo, a primeira coisa é dizer, olha, vamos tirar já essa parte aqui para o senhor. Eu cheguei no momento em que tive que dizer assim, não, antes de entregar o dinheiro à minha esposa, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o dízimo. Eu lhe entregava já com o dízimo tirado. Hoje já não tenho esse problema porque a minha esposa já está convertida e já não tenho muito problema com o dízimo. Aliás, se eu trago o salário em casa, a primeira coisa que a minha esposa me vai cobrar é se já tirei o dízimo. Nós já estamos a um nível tal que já não precisamos mais de nos lembrarmos, olha, como é, já tiraste o dízimo, a minha esposa também trabalha e quando chega não tem mais o que lhe perguntar, olha, já tiraste o dízimo. Não, antes de tudo, a primeira coisa que faz é tirar o dízimo. Então, amados, é tão importante isso, portanto, o dízimo não é sobra para Deus, o dízimo, Deus merece o melhor de nós, o melhor, Deus merece o melhor. Então, não temos que dar sobras a Deus. Já muitos dizem, ah, tenho escola e muita despesa. Está bem, por isso eu estou dizendo, tira primeiro o dízimo e o resto Deus vai cobrir, o resto Deus vai cobrir, amados, o resto Deus vai cobrir. Isto é para o rico? Não, isso é mentira, e o dízimo não é para o rico, não está na Bíblia escrito que o dízimo é para o rico, o dízimo é para todos, o dízimo é para todos. Deus instituiu o dízimo como uma forma, como uma forma, não uma fórmula, como uma forma de fazer que, na casa de Deus, não houvesse falta de nada. Na casa de Deus, querido, escutem-me o que estou a dizer, porque vocês vão viver momentos de bênçãos a partir de agora. Na casa de Deus, não pode haver falta, falta, nem de mantimento, nem de alimento. Quando dizemos mantimento, quer dizer que são aquelas coisas que necessitamos para manter a casa de Deus. O que quer dizer mantimento? Pois mantimento é aquilo que faz com que mantenhamos a casa de Deus funcionada. A igreja necessita pagar luz, a igreja precisa pagar o aluguel, a igreja precisa pagar funcionários eventualmente que existam, ou se não existem, vão existir trabalhadores que vão limpar, chega o momento que a igreja vai se ver na necessidade de contratar trabalhadores, vai ter necessidade de pagar, não sei se vocês aí pagam, mas nós aqui pagamos o lixo que se recolhe. nós temos que pagar a administração municipal, se desconta, há impostos que se cobram à igreja, por ocuparmos um local, por ocuparmos e tal, pagamos a fazenda, temos que pagar, quer dizer, esse é mantimento, e logo, e logo, chega o momento, vocês pela graça de Deus, vocês têm o seu pastor trabalhando, mas no nosso caso, no meu caso pessoal, no nosso caso pessoal, eu e a minha esposa e muitos outros servos de Deus que eu conheço, trabalhamos para a igreja, trabalhamos para a igreja, quem é que vai fazer o nosso salário? Onde é que vai sair o nosso salário? Onde é que vai sair o nosso sustento? Por isso, eu disse que algumas versões dizem, para que não haja, para que haja alimento, alimento, então, o alimento é para quem? O alimento é para o servo de Deus, mantimento também para o servo de Deus, porque o servo de Deus, ou o servo de Deus, precisam de pagar a luz da casa onde vivem, precisam de pagar água da casa onde vivem, precisam de pagar o aluguel da casa onde vivem, precisam de comer, precisam de cuidar-se, comprar roupa, comprar, vocês estão a ver assim como eu estou, não sei, não estou a ver a cara do pastor hoje, se ocultou, mas a minha, a minha maneira de me apresentar mediante da igreja, acabamos de chegar da igreja a pouco, a minha forma de apresentar mediante do povo de Deus é esta, eu vou para a casa de Deus, eu tenho que ir bem vestido para dar exemplo ao povo de Deus, e para que vejam que eu sou um servo de Deus, eu ando pela rua, eu vejo todos com camisa aberta, com camisa, manga curta, manga comprida, manga e tal, outros vão à igreja assistir os cultos, mas eu como pastor, como ministro de Deus, como servo de Deus, eu tenho que ir bem trajado, porque eu sou representante de Deus, diante do povo, diante do povo, na igreja, no templo, está Deus, estão os anjos, está vendo? Então, eu tenho que me apresentar bem, eu tenho que estar bem vestido, porque sempre foi assim, amado, quando vocês veem esses homens da igreja católica vestidos assim como vocês veem com aquelas cabungas, com aquelas coisas aí, tal, eles estão a imitar, eles imitam aquilo que eles veem no Antigo Testamento, como Deus ordenou a Moisés que os sacerdotes se vestissem, quer dizer, um sacerdote, um representante de Deus, tem que vestir-se bem, tem que vestir-se bem, mas também tem que comer bem, mas também tem que ter boa saúde, então, mas se me falta isso, se a igreja não provê, aonde é que vai sair para o pastor, para poder vestir-se bem, ter boa saúde, comer bem, alimentar a esposa, por a esposa vestir, os filhos, etc., onde é que vai sair, querido? Onde é que vai sair? Ok? Mesmo no vosso caso, em que o vosso pastor trabalhe, vocês têm uma igreja, que vocês vão ver, tem necessidade, tem nesse momento, não posso dizer, eu não conversei com o pastor para saber quais são as necessidades, mas eu como pastor, sei que a igreja tem necessidade, a igreja tem necessidade, e vai ter elas, amados, e vai ter elas, porque essa igreja vai crescer, e vocês vão ver que à medida que a igreja for crescendo, as necessidades vão aumentando, vão aumentando, e onde é que vai sair o dinheiro? Não, não pode ser o pastor da igreja tirar o dinheiro do bolso dele, para custear os encargos da obra do Senhor, não, irmão, isso é injusto, isso é injusto, querido, o povo de Deus, vejam só, o povo de Deus, se vocês se compararem, o que acontece no mundo, o pastor das ovelhas, o pastor das ovelhas, não o pastor na igreja, o pastor das ovelhas, vocês já viram, muitos de vocês já viram o pastor da igreja, o pastor das ovelhas, ele cuida das ovelhas, e é das ovelhas que ele se alimenta, sim ou não? Sim ou não? Sim. Am I right? Sim. Ok. O pastor das ovelhas se alimenta das ovelhas, a carne que ele come vem das ovelhas, o leite que ele consome vem das ovelhas, a pele que muitas vezes também tem valor que ele tem que vender, vem das ovelhas, ok? A carne, o leite, a carne, o leite, a pele, vem das ovelhas, ok? Tem que vir das ovelhas, mas, para que ele possa alimentar-se das ovelhas, ele tem que cuidar das ovelhas, tem que cuidar das ovelhas, tem que prover para as ovelhas, por isso que vocês quando leem o Salmo 23, o salmista Davi era um pastor de ovelhas, ele sabia como cuidava das ovelhas, ele diz que o senhor é meu pastor, ele se compara, ele compara a figura do pastor com a situação dele, ele diz que ele é meu pastor porque ele me leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, quer dizer, o pastor se cuida, as ovelhas tem que levá-las para o bom pasto, para levá-las para onde há água e tem que levar um cajado, que é uma vara que de um lado está dobrado e de outro lado é reta, essa vara, portanto, se a ovelha cai num buraco, cai num poço, a parte que se chama cajado, ok? Ele com esse cajado, ele puxa, prende a ovelha no pescoço e ele puxa para fora, ok? E a parte da vara é para fazer com que se venha algum animal feroz e tal para afugentá-lo ou se a ovelha quer tender, que não é o caso, mas a ovelha não tem muito dessa característica, quer tender a fugir para um lado ou para o outro, então, com aquela parte reta da vara, ele vai dando com a ovelha para que entre no caminho reto. Portanto, estamos a falar aqui da forma como Deus nos cuida, ok? para que nós possamos viver uma vida que ele queira. Portanto, o pastor, o pastor, ele tem que viver daquilo que a ovelha provê. Ele não pode estar a tirar dinheiro do seu bolso para custear os encargos da igreja em condições normais, amados, em condições normais, ok? Portanto, como havíamos visto antes, então, é com respeito a isso que o Paulo escreveu, quando eu dizia daqueles pessoas naturais que não entendem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se disseram espirituais, quer dizer que há pessoas que mesmo estando na igreja, estando na igreja, ainda não renderam, ainda não entregaram a sua vida completamente a Deus. É, amados, ainda não entregaram a sua vida completamente a Deus. Os sociólogos e os psicólogos dizem que o coração do homem é como se fosse uma casa com vários compartimentos. Portanto, por isso é que vemos que há pessoas que se convertem a Deus, mas a sua vida ainda não está totalmente rendida ao Senhor, porque há habitações, há quartos, há apartamentos onde eles ainda não entregaram, ainda não disseram Deus, aqui podes entrar. Não, 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 aqui, não. Eles dizem, não, Deus, aqui podes entrar, mas aqui ainda não podes entrar. Não, 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 Senhor, esta zona aqui ainda não pode. Quer dizer, há zonas na nossa vida que ainda estão restritas a Deus. E no que se refere ao dízimo, meus irmãos, é uma parte compartimental do nosso coração que muitos crentes ainda não estão rendidos a Deus. Há muita gente que ainda tem esse quarto fechado. Então, essas pessoas ainda não entregaram a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Vivem uma vida normal, uma vida natural e não conseguem ver o consórcio do Espírito, qual é a vontade de Deus para elas. Por isso que Lucas 14, versículo 33, diz assim, assim, pois, vamos anotando só porque não vamos ter tempo de ler todos os versículos, assim, pois, todo aquele que dentre vós, Lucas 14, 33, todo aquele que dentre vós não renuncia, não renuncia, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está bem? Então, nós precisamos de renunciar a esse espírito de mão de vaca. Está bem? É um espírito que nós, essa palavra que nós usamos muito no nosso país, espírito de mão de vaca, quer dizer, estamos com a mão tão fechada que nos custa abri-la até para a obra do Senhor. E sabemos que é Deus que nos está dizendo, tragam os dízimos na minha casa para que haja mantimento, para que haja alimento, mas mesmo assim estamos com a mão fechada. Com a mão fechada. Quem tem a mão fechada nunca vai poder receber. Quem consegue receber assim com a mão fechada? Ninguém. Só recebe quem tem a mão aberta. Então, quanto mais tu abres para abençoar a obra do Senhor, mais o Senhor também vai se abençoar. aleluia. Quantos estão entendendo o que estamos a falar? Aleluia. Ok. Glória a Deus. Então, é importante esse assunto do dízimo, amado. É importante esse assunto. Portanto, esta é a principal condição exigida ao servo do Senhor, a renúncia. Necessitamos de renunciar a muitas coisas. Temos que deixar para trás muitas coisas, amado. Deixar atrás princípios, pensamentos, pontos de vista, conhecimentos que trazemos do mundo e de alguns sítios para onde passamos ou que ouvimos, conhecimentos que não têm nada a ver com Deus, sabedoria humana e diabólica. Há coisas que temos que renunciar. Portanto, necessitamos ser apenas vasos abertos, irmãos, abertos e prontos para serem cheios. Aleluia. Eu profetizo nesta tarde que depois desta pregação tu vai ser um vaso aberto para ser cheio do Senhor. E quando isso acontece, quando tu te abres como um vaso aberto, quando tu te abres para ser cheio, para ser abençoado por o Senhor, esses questionamentos deixam de existir, pois o que importa verdadeiramente é obedecer e fazer a vontade de Deus. Aleluia. Com relação ao dízimo, esta deve ser a posição do servo, entregar o que é devido, aquilo que Deus pede para trazer e deixar em segundo plano a preocupação com o destino que vai ser dado ao dinheiro. Muita gente quer saber, amado, que tu nunca deves perguntar aonde que vai o dinheiro que eu entrego. Mas se a Bíblia já está a dizer qual é o destino do dízimo, você entrega a Deus, ser obediente e deixa Deus encarregar-se do destino do dinheiro. Está entendendo, irmãos? Muita gente não contribui porque, quer dizer, querem ver o pastor andar a pé, querem ver o pastor andar todo andrajoso, mal amanhado, o pastor vir todo minguado, todo despenteado, assim está bem, estou a entregar o dízimo, sim senhor, estou a ver o pastor assim, seguramente que não está a gastar. Agora, você vê o pastor a trazer já uns fatos novos, sapato novo, o pastor comprou já um carro, este pastor aqui, este pastor está a gastar o nosso dízimo, está a gastar o dízimo. Irmão, por favor, vamos deixar, vamos deixar este assunto do dízimo na mão do senhor. Vamos deixar este assunto na mão do senhor. Aleluia! Vamos deixar o dízimo na mão do senhor, porque ele é que nos pede que tragamos o dízimo à casa do senhor. Vamos ver alguns aspectos aqui. Na Bíblia, vemos que o primeiro a dar o dízimo foi Abraão. Gênesis, capítulo 14, versículo 20, diz que Abraão apresentou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque é símbolo de Jesus, porque a Bíblia diz que Melquisedeque não tem origem, não tem genealogia, não tem país, não tem paz. Então, Melquisedeque, igual que ao senhor Jesus, ele não tem origem, ele é divino. Portanto, e vemos que, enfim, mais tarde, já no tempo em que a lei foi instituída, a lei, o dízimo passou a ser instituído como lei. Quer dizer que o dízimo passou a ser algo instituído já, instituído. Para quem era o dízimo? É importante aqui onde eu vos prometi atrás. Para que era o dízimo? O dízimo, primeiro, era o sustento dos levitas e dos sacerdotes. Quando entendamos isso, quando entendamos isso, vamos ver, amados irmãos, que, afinal, o que diz, e isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29, vocês podem depois buscar encontrar isso, Deuteronômio 14, 29. O dízimo, primeiro, era o sustento dos levitas e depois, mais tarde, passou a ser para os sacerdotes. E, mais tarde, vemos, de acordo com este texto, que também dos dízimos deveriam beneficiar-se os órfãos e também as obras sociais. As obras sociais. Por isso, estamos a dizer que, quando entendamos isso, vamos dar-nos conta que, se a igreja começa a perceber-se da importância que tem o dízimo, vão passar a cuidar mais dos seus pastores, mais das suas famílias, e também preocupar-se que amanhã a igreja vai ter necessidade de atender a situação dos órfãos que encontramos em vários, em todos os países, vamos cuidar de ajudar as pessoas, aos indigentes, pessoas que andam na rua, que não têm onde comer, não têm onde comer o maçã antes, vamos atender as necessidades daquelas pessoas que não têm onde dormir, é a igreja, amados irmãos, é a igreja, a igreja que tem que fazer esse papel, os estrangeiros, vão aparecer estrangeiros, pessoas que não têm onde comer, onde dormir, a igreja tem responsabilidade de ajudar, os órfãos, as viúvas, ok, que vão bater as nossas portas, tudo isso, diz esse texto de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29, então, é nossa responsabilidade, e diz aqui, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizeram, veja só, se você dá o dízimo, o Senhor diz aqui que ela veio abençoar a obra que as tuas mãos fizeram, então, estamos a ver aqui um princípio de produtividade, que está ligado ao trabalho, quer dizer que até o nosso trabalho para ser bem sucedido, para ser abençoado, vai depender do nosso dízimo, do nosso dízimo, aleluia, glória a Deus, ok, amados, de acordo com tudo isso que estamos a ver, anote a segunda, a seguinte, a seguinte, a seguinte, passagem bíblica, Levítico 23, 30, em Levítico 23, 30, eu vou ler rapidamente, só a primeira parte, diz assim, também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, pertencem ao Senhor, digam comigo, pertencem ao Senhor, pertencem ao Senhor, quer dizer, naquele tempo, e o contexto nos leva ao tempo dos judeus, ok, do tempo dos israelitas, quando eles estavam a sair da terra prometida, não tinham dinheiro, tudo que eles cultivassem, o que viesse, o que adviesse dos cultivos, das culturas, e tal, eram frutos, então, aqui fala dos cereais, o fruto das árvores, etc, eles tinham que trazer os primeiros frutos para o Senhor, portanto, os dízimos, aquilo, a décima parte, não eram os primeiros frutos, havia, os primeiros frutos correspondiam às primícias, que também traziam para o Senhor, que não vamos falar das primícias, que também seria uma matéria maravilhosa para falar hoje, mas, estamos a falar dos dízimos, dízimos é a décima parte, eles tiravam a décima parte, quando eles colhessem os frutos, cereais, etc, eles tiravam a décima parte e davam para o Senhor, portanto, e diz aqui que santos são para o Senhor, ok, então, o que significa isso? Significa que o dízimo era obrigatório, era obrigatório, em contrapartida, também Deus estabeleceu algo que não era obrigatório, que se chamava oferta voluntária, ou oferta alçada, por isso que na igreja nós temos o dízimo e temos também a oferta alçada, o dízimo é algo obrigatório, obrigatório nesse sentido de que tudo que eu fizer, tudo que eu trabalhar, tudo que eu dispuser, do meu esforço, dos meus ganhos, etc, tem que tirar a décima parte, tem que tirar a décima parte porque o Senhor me demanda, o Senhor requer isso de mim, agora, a oferta voluntária e como a própria palavra diz, é algo voluntário, eu vou dar, não há nada estipulado, vou dar 5, 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares, 100 dólares, 50, o que o Senhor puser no meu coração e Paulo escrevendo aos Coríntios, que é o segundo aos Coríntios, capítulo 9, ele diz que nós devemos dar segundo aquilo que propusemos no nosso coração, não com tristeza, ok, mas com alegria, porque Deus abençoa ao dador alegre, já leu isso aí alguma vez na Bíblia? Amém! Ok, então, aqui estamos a ver a diferença sobre isso, bom, amados, também para dizer que o dízimo é uma expressão de nossa gratidão para com Deus, expressão da nossa gratidão a Deus, vamos ler Salmo, isso sim, vamos ler, Salmo capítulo 50, versículo 14 e 15, Salmo 50, versículo 14 e 15, Aleluia, glória seja dada ao Senhor, oferece a Deus por sacrifício ações de graças e paga ao Altíssimo os teus que? Os teus que? Os teus votos, e invoca-me do dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Veja só, Deus está até a condicionar aqui que pagar o nosso voto ao Altíssimo, voto tem que ver com sacrifício, sacrifício tem que ver com aquilo, porque dar dízimo, afinal, acaba sendo, e o Evangelho de Mateus, capítulo 18, também fala isso como sacrifício, o Senhor diz que se tu vais ao altar oferecer o teu sacrifício, oferecer o teu voto e te lembras que o teu irmão tem algo contra ti, deixa isso aí, deixa isso no altar e vai reconciliar-te com teu irmão primeiro e depois vem para oferecer o teu sacrifício. Eu vou falar duas coisas numa só. Tanto, estava a falar aqui das ações de graça, o dízimo é uma expressão da nossa gratidão a Deus por aquilo que ele faz com a nossa alma. Isso é tremendo, querido, isso é tremendo. Quando nós damos o nosso dízimo a Deus, estamos reconhecendo, na verdade, que nada temos, nada temos, tudo veio de Deus. Aleluia. Tudo veio de Deus. Então, é uma demonstração da nossa gratitude a Deus, da nossa gratidão a Deus, desculpe, gratidão também se pode dizer, mas gratidão, da nossa gratidão a Deus pela grandíssima misericórdia que ele teve conosco, pela grandiosa misericórdia que Deus tem. Então, quando eu dou o dízimo, eu estou a dizer, Senhor, muito obrigado. Olha, primeiro, tu me deste trabalho, o trabalho não me faltou até hoje, consegui chegar ao final e recebi o meu salário, me guardaste dos acidentes, me guardaste do perigo, me guardaste da morte, me guardaste, e então consegui trabalhar, há muitos acidentes que ocorrem no local de trabalho, Senhor, me guardaste e consegui receber o meu salário, quando, na verdade, há pessoas que não estão a trabalhar e eu tive a graça de trabalhar. E vocês sabem que há pessoas que trabalham e não conseguem receber salário, não recebem salário. No nosso país, há pessoas que estão a trabalhar vários meses e não recebem salário. Irmão, olha, vou falar três coisas, numa só. Quando tu recebe o teu salário, agradeça a Deus pelo salário. Agradeça a Deus pelo salário. Segunda, segunda coisa que eu quero dizer, quando recebe o salário, não diga, ah, este é salário de miséria, nunca diga isso, meu irmão, nunca diga isso. Nunca diga isso. Seja qual for o salário que você receba, levanta-o diante de Deus e diz, Senhor, muito obrigado por este salário. Muito obrigado por este salário. Porque eu tenho a graça de trabalhar e tenho a graça de ter saúde e ter este salário. Então, nunca chamas o salário salário de miséria, salário de... Bom, há outras expressões que as pessoas dizem até que nem... Estão fortes que nem vou usar aqui como pastor. Mas, tens que agradecer a Deus pelo salário que ele te dá. Então, ser gratos ao Senhor. Diz aqui e cumpre o teu voto. Cumpre o teu voto. Diz aqui o texto que nós lembramos. Portanto, e a terceira coisa que eu quero dizer é que diz aqui, por meio do dízimo, Deus nos diz aqui que nós podemos invocá-lo no dia da angústia, no dia do problema, no dia da aflição, no dia da dificuldade e ele nos livrará. Meu Deus, meu Deus, que maravilhoso. Olha, as coisas como são correlacionadas. Porque isso, isso que está aqui no Salmo 50, versículo 15, tem correspondência com o versículo 11 que lemos de... 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 Malaquias. Versículo 11, creio que é o versículo 11. O senhor diz assim, por vossa causa repreenderei ao devorador. Deixa-me confirmar esse versículo 11. É, diz aqui, também por amor de vós, por amor de vós, uau, a mim, me encanta isso aqui, eu gosto disso aqui. Por amor de vós, por amor de vós, já que vós me amais, já que vós dizimais, já que vós tendes um grande amor para comigo, por amor de vós, eu repreenderei ao devorador. Uau. Vocês sabem o que é o devorador, querido? O devorador, o devorador é um demônio, ok? O devorador é um demônio, um demônio que come, que come, que suga, devora tudo o que é nosso. Escuta, pessoas que são agarradas, aquelas que eu vos falei antes, que são mãos de vaca, são pessoas que têm problemas muito sérios. amados, não demonstram, amados, e eu estou a falar, mas o Espírito me está a dizer que há pessoas que estão a entender o que é que eu estou a falar. Tu não dás o dízimo, mas o dinheiro que tu deixas, espera, escuta só, tu devias dar décima parte da igreja, mas tu não dás a décima parte. Só por não dar a décima parte, tu vais ver que o teu dinheiro vai acabar por gastar com os médicos, vai gastar com os medicamentos, vai gastar com não sei quantas coisas. Olha, ao fim e ao cabo, vais te dar conta que todo o dinheiro que tu devias pensar, que tu vais poupar, acaba caindo no saco roto sem saber como acabou. Sem saber como acabou. Por quê? Porque isto é bíblico, e Deus está a dizer aqui que há um devorador, há um devorador, há um inimigo, há um demônio que devora o nosso dinheiro quando nós não somos dizimistas, quando nós não contribuímos para o Senhor. E Ele diz que por causa de vós, por amor a vós, eu vou repreender o devorador. A vós quem? A vós que dás o dízimo. Por amor a vós, eu vou repreender o devorador. Amado, eu estou a evitar isso aqui, por isso eu estou a dizer que poderíamos falar de muitas coisas, mas estamos tratando de poupar o tempo, de remir o tempo. Amado, nós vivemos, eu, eu pessoalmente gostaria de falar disso, e a minha esposa está aqui conectada, sabe o que estou a falar. Nós vivemos essa experiência durante um tempo, durante um tempo. Eu trabalhava na TAG, durante muitos anos trabalhei na TAG, eu era um funcionário na TAG, e eu ganhava bem. Naqueles tempos, naquele tempo da guerra, eu trabalhava na TAG, e ganhava, os dólares que eu ganhava, amados, nos permitiam viver mais ou menos, tanto mais que nós estávamos ao nível médio, estávamos ao nível médio, tínhamos compras, gastávamos na Catermar, naquele tempo que entraram aquelas lojas dos especiais, não sei o que, mas vocês conhecem, naqueles anos 90 e tal, nós tínhamos acesso a lojas, a essas lojas especiais, chamavam assim, lojas especiais, para os técnicos médios, técnicos superiores, etc. Nós tínhamos, e nós tínhamos, mas a questão é que nós, no momento, quando recebíamos o dinheiro, e estávamos a pensar, mas tirar o dízimo, meu Deus, e quanto vai sobrar? Irmãos, era um aperto que vocês não imaginam, era um aperto, tirar dízimo, você olha para os dólares, meu Deus, ainda tem que tirar dízimo aqui, mas, irmãos, à medida que fomos, fomos sendo mãos de vaca, começamos a ver que, afinal, aquilo nos estava a prejudicar, nos estava a prejudicar, a miséria foi entrando mais em casa, doenças em casa, discussões em casa, olha, irmãos, coisas que não tenho tempo de vos explicar, de verdade, problemas sérios em casa, problemas que nós, mas onde estão a sair esses problemas, mas por quê? Mas onde está a sair? Mas por quê? Por tudo e por nada havia confusão, por tudo e por nada, não, até que o Espírito me disse, olha, o problema está nos dízimos, o problema está nos dízimos, enquanto tu continuas sendo mão de vaca para com os dízimos, as portas da bênção em casa vão estar fechadas. Amados, comecei, como eu disse no princípio, comecei eu a tirar o dízimo, eu chegava só à esposa e dizia, olha, o dinheiro está aqui, o dinheiro está aqui, ah, mas é só isso, sim, já tirei o dízimo, ah, mas não, já tirei o dízimo, já tirei o dízimo, olha, a minha esposa, o Espírito Santo, foi tratando com ela e tal, porque viviam muitas necessidades, amados, muitas necessidades, muitas necessidades, tínhamos muita gente em casa, muita família vivendo em casa, família que tinha vindo da província, meus irmãos que tinham recebido em casa, tínhamos também um irmão e uma sobrinha da minha esposa em casa, e um filho que estava a nascer, olha, era uma situação que vocês, poucos talvez estão aí, podem imaginar o que nós vivemos naqueles anos 90, no princípio dos anos 90, foi uma calamidade. Mas pronto, nós estamos aqui a dizer, queridos, que nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele nos foi dando, e conseguimos dar-nos conta, conseguimos aperceber-nos que o dízimo, afinal, era um benefício para nós, o dízimo começou a nos beneficiar, e tudo aquilo que nós estávamos a viver, conseguimos realmente ultrapassar. Bom, vou correndo para ir terminando, queridos, quero falar-vos de algumas ideias erradas, ideias erradas quanto ao dízimo. Primeira ideia errada, o dízimo não é legalismo, o que é isso de legalismo? Quer dizer, o dízimo não deve ser dado sob o peso da lei, quer dizer, nós estamos numa era em que temos que entender, não estamos aqui a dizer, irmão, olha, se não deres o dízimo, como dizem alguns, tu vais morrer, se não deres o dízimo, não, as coisas não devem ser feitas assim, não devem ser feitas assim. O que nós pretendemos, e nesta ensino que estamos a trazer hoje, irmão, queremos trazer-vos algo, Deus é amor, Deus é amor, e ele quer, é por isso que você vê aí no versículo 11 de Malaquias 3, ele está a dizer que é por amor, é por amor, então Deus quer aquilo que nós fazemos para ele, e o apóstolo Paulo diz também no livro, creio que é os Colossenses, diz que tudo que nós fazemos, tanto em palavras como em fatos, deve ser feito por amor. Portanto, se tu vais dar o teu dízimo, querido, não faças obrigado, escuta-me o que tu está a dizer, não faças com o coração apertado, ai, poxa, ainda tenho que tirar dinheiro para dízimo, poxa, epa, isso aqui está cada dia mais pesado, isso, não, amado, quando tu começar a fazer isso, vou te pedir, por favor, é melhor que não deis o teu dízimo, não deis o dízimo, o dízimo tem que ser dado com o coração alegre, em agradecimento, por aquilo que Deus está a fazer contigo, por guardar, olha, hoje estive a falar na igreja, irmão, Deus é tão maravilhoso, o seu amor é tão grande, que nos guardou, vejam, vocês aí, nos Estados Unidos, vocês sabem, quantos milhões, quantos, não sei se são milhões, mas quantos milhares de pessoas morreram de pandemia, sem exagero, sem exagero já dos mídias, que sabemos que muitos números foram exagerados, mas, na verdade, aquelas pessoas que não sabemos, muitas pessoas morreram, e entretanto, Deus te guardou, Deus te preservou do devorador, querido, Deus te preservou do devorador, quando tu recebas o teu dinheiro, é momento de dizer assim, uau, meu Deus, o versículo 11 diz, por amor de mim, Senhor, tu vais arrepreender o devorador, então, quer dizer que tu me reservaste, me protegeste, me preservaste, hoje tenho a graça de dar-te glória, e aqui está o meu dízimo, amados, deixa-me dizer algo que o Espírito Santo me está a dizer, e não vamos ter tempo de ler isso, mas eu vou vos dizer que anote, já que vocês estão a tomar nota, anote aí, Hebreus capítulo 7, versículo 8, diz assim, e referindo-nos ao texto que lemos antes, que se referia ao Melquisedeque, diz assim, que os dízimos que eram dados, que foram dados a Melquisedeque, que foi um homem mortal, não se sabe de onde era Melquisedeque, como morreu, mas a Bíblia diz que ele era um homem mortal, diz que os dízimos que nós damos, se aqueles dízimos falavam, os dízimos que nós damos a Deus, esses dízimos falam mais alto ainda, Amado, esses dízimos que nós damos a Deus, tem voz, me está a escutar, querido, o dízimo, o dízimo que você vai passar a dar, tem voz, tem voz, e por quê? Vou te explicar, quando você for reclamar a Deus, quando você for orar a Deus, diz, Senhor, eu estou reclamando isso, porque eu dou os meus dízimos, alô? Eu dou os meus dízimos, Senhor, e a Tua Palavra diz que o meu dízimo fala, então, este dízimo que eu dou, fale diante de Ti, Amado, e vou te prometer, que Deus vai te responder, Amém! Porque ele é fiel, e ele cumpre, cumpre, cumpre a Sua Palavra, cumpre, Amado, cumpre, cumpre, o Teu dízimo fala, se estiver alguém doente, ou se tu estiveres doente, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que me cure, e lembra-te dos meus dízimos, ah, Senhor, Amado, lembra-te dos meus dízimos, Amado, Deus vai responder, porque Ele vela pela Sua Palavra, para fazer cumprir, o dízimo não é legalismo, também o dízimo não substitui, as virtudes cristãs, quais são as virtudes cristãs? Olha, livro de Lucas, Lucas 11, vamos ler rapidamente, Pastor, J. Tavares, Amém, Pastor, quando vir que estou a chegar ao tempo, me pode dar um alô, por favor? Vamos dar mais 10 minutos, Pastor, Muito obrigado, mas em 10 minutos mesmo termino, Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 42, diz assim, Lucas 11, versículo 42, diz assim, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo, vejam só, estamos a falar do Novo Testamento, por isso é que eu vos perguntei, se vocês creem no Antigo Testamento, vocês disseram que sim, porque alguns alegam que o dízimo é do Antigo Testamento, mas estamos vendo aqui, em palavra do Senhor Jesus, dizendo assim, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo, da hortelã, e da ruda, e de toda a hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus, Ora, estas coisas, estas coisas, importava fazer, sem deixar aquelas, sem deixar aquelas, quais são aquelas? O dar o dízimo, quer dizer, você pode dar o dízimo, disto, aquilo, não, o amor e a justiça, você pode praticar, a justiça de Deus, e tal, mas, não pode deixar de dar dízimo, só porque praticam justiça, só porque você faz isto e aquilo, não, você faz a justiça de Deus, pratica o amor, mas também dá o dízimo, é o que o Senhor está a dizer aqui, dá o dízimo, então, quer dizer que o dízimo não substitui as virtudes cristãs, quer dizer que nós temos, nossa conta parte, temos coisas para fazer, mas não podemos deixar o dízimo, só porque eu sou isto, sou aquilo, não, terceira coisa, o dízimo não deve se transformar numa carga insuportável, como eu disse, tem que ser algo espontâneo, já falei isso, o dízimo não concede poder, não concede privilégio na igreja, é, pastor, ponha atenção aí, cuidado com aqueles que dão dízimo, que vão dar dízimo, às vezes, vai ter aqueles crentes que vão dar dízimo, num envelope assim, volumoso, e tu começa a ver, uau, esse irmão assim, que dá esse dízimo, se trouxe assim mil dólares, meu Deus, esta é que vou lhe pôr já, de evangelista aqui na igreja, cuidado, cuidado, o dízimo não concede poder, brasileiro chama de poder de barganha, poder de privilégio na igreja, não, o dízimo não tem esse privilégio, o dízimo, amado, é um dever nosso para com aquilo que Deus faz, portanto, tanto podemos ter irmãos que dêem 10 mil dólares, que dêem 5 mil dólares, que dêem mil dólares, que dêem 500, que dêem 100, que dêem 50, temos que atendê-los todos ao mesmo nível, aleluia, ok, o dízimo, tampouco nos torna merecedores da graça de Deus, quer dizer, o dízimo não compra, não compra a graça de Deus, aleluia, o dízimo não compra a graça de Deus, o dízimo não compra a salvação, portanto, é importante entender isso, amados, quero terminar dizendo o seguinte, as bênçãos que advêm da fidelidade de dizimar, quais são as bênçãos que advêm, pastor, Deus ser um dizimista, o que eu ganho com isso? Pois, primeiro, a Bíblia nos está advertindo aqui, que há quatro tipos de demônios, que Deus repreende, Deus repreende, quando nós somos dizimistas, quatro tipos de demônios, primeiro tipo de demônio, a Bíblia fala de devorador, que já vos mencionei, que está em Malaquias 3.11, segundo tipo, está um demônio chamado cortador, está em Joel capítulo 1, versículo 4, a primeira parte, fala de um devorador, ou um cortador, corta, corta, tudo que é bênção, ele corta, 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 como se fosse gavanhoto, corta, terceiro, demônio, que Deus repreende, quando somos dizimistas, neste versículo 4, a parte B, fala de um demônio chamado migrador, migrador, é um demônio, que faz viagens periódicas, em tua casa, vem para, para, trazer maldições, vem para trazer confusão, vem para roubar, vem para destruir, é um migrador, ele viaja, é um demônio, que viaja, que faz viagens periódicas, aos lares, das pessoas, que não dizimam, terceiro tipo, quarto, terceiro, quarto, quarto, quarto tipo, de demônio, que Deus repreende aqui, um demônio, que também está, nesse livro, nesse versículo, chamado destruidor, é um demônio, que vem mesmo, para destruir, tudo, 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 que você, você recebe, tudo que você semeia, tudo que você planta, tudo que você, tudo é destruído, o dinheiro, que você recebe, vai no saco roto, mas, mas, se onde for, não, há um demônio, chamado destruidor, ele está preparado, para isso, ok, ele foi enviado, por Satanás, para isso, ok, temos, a Bíblia diz, que quando nós somos, dizimistas, a Bíblia nos garante, que, temos a benção, de ser respeitados, pelos de fora, pelos de fora, ok, as pessoas, que estão lá fora, vão ver, que nós realmente, somos pessoas, abençoadas, está em Malaquia 3, versículo 12, diz que, nós seremos respeitados, pelos de fora, número 4, a benção, estou a falar das bençãos, que advém, da fidelidade, de dizimar, número 3, a vitória, sobre a avareza, a avareza, no livro, na carta dos Efésios 5, versículo 5, a Bíblia diz, que muitos, ficarão de fora, dentre esses, que vão ficar de fora, estão, os avarentos, os avarentos, então, quando nós, damos dízimo, a Deus, Deus nos livra, nos dá a vitória, sobre a avareza, e número 4, a quarta vitória, a quarta bênção, que advém, da fidelidade, de ser dizimista, é que, Deus nos abre, as janelas do céu, para nós, aleluia, nos abre as portas dos céus, amados, nos abre as portas dos céus, abre janelas do céu, a Bíblia, abre janelas do céu, olha, isso é tão glorioso, amados, tão glorioso, que Deus, inclusive, como ele, não é homem, não é, nós aqui, chamamos de chapuceiro, chapuceiro, são aquelas pessoas, que fazem mal, o trabalho, ok, não, Deus é tão fiel, que ele te diz assim, olha, eu te prometo, abrir a janela do céu, mas, se tu tens dúvida, faz prova, faz prova, é o que diz aí, no versículo 10, ele diz, faz prova de mim, quer dizer, começa a dizimar, e vais ver, como Deus vai te abrir, a janela do céu, diz que vai derramar, uma benção tal, uma benção tal, que advenha, a maior abastança, então, aqui, podemos dizer, para concluir, que aqueles, que não dizimam, simplesmente, estão a perder, estão a perder, amados, que o senhor, vos abençoe, nesta tarde, e que na verdade, ele possa, ver em vocês, homens e mulheres, fiéis, íntegros, na contribuição, com os dízimos, porque os dízimos, nos beneficiam, mais a nós, do que a Deus, aproximados, porque Deus, não necessita, do nosso dinheiro, nós é que precisamos, da benção, da saúde, da benção financeira, da benção matrimonial, da benção espiritual, da benção emocional, da benção sentimental, quer dizer, nós necessitamos, de bençãos, em todos os âmbitos, por isso, que eu vos mencionei, o devorador, então, se nós formos, fiéis, no nosso dízimo, vamos ver, a mão de Deus, a operar, por quê? Porque ele quer, que não haja falta, que não haja falta, de mantimento, que não haja falta, de alimento, na sua casa, com o senhor, rica e nos abençoe, para sempre, amém. Aleluia! Meu pastor, muito obrigado, mais uma vez. Ok. Mais uma vez, o pastor, mais uma vez, o pastor, ultrapassou as expectativas, amém? A glória seja para o senhor. O pastor foi profundo, como nós dizemos aqui, tipo, fora. Foi, né, o Beto e o Bruno, e muito obrigado. Pra deixar que tenha com a gente. Com a gente. Ó, a irmã, vai ter uma pergunta. Maravilha, vai ter uma pergunta. Aleluia. Paz, senhor, pastor. Paz, senhora amada. A minha questão é a seguinte, sabemos que em Angola, nos pagam mensalmente, né, uma vez por mês, mas aqui nos Estados Unidos pagam de duas semanas, ou de uma em uma semana. Então, quantas vezes devemos dar o dízimo, já que o nosso salário é de duas, duas semanas, ou uma semana? Ok, muito pertinente a pergunta. O dízimo, portanto, é tudo aquilo que nós recebemos como nossa ganância, como nosso salário, o que vem do nosso negócio. Então, sempre que nós recebemos, sempre que nós recebemos a parte que corresponde ao nosso salário, ao nosso negócio, nós temos que apartar, portanto, nós temos que separar o dízimo. Temos que separar o dízimo. Se a irmã for muito fiel e achar que tem capacidade de guardar o dinheiro até o final do mês, vai, portanto, cada semana que receber, tira a parte correspondente ao dízimo e vai juntando toda semana até completar o mês e entregar na igreja, pode fazê-lo desta maneira. Mas o dízimo amado, guardado em casa, é uma tentação muito grande. Então, a melhor maneira é toda semana que a irmã receber o dinheiro, tire a parte do dízimo, tira a parte do dízimo e entrega. Já está. Pelo menos assim, já sabe que... E vai se tornando hábito. É mesmo assim. Cada vez que a gente recebe salário, tira o dízimo e entrega. Amém? Aleluia. Uma boa pergunta. Uma outra pergunta. Uma outra pergunta. Ok. Ok. Então, Deus abençoe, querido. Eu gostaria de orar para despedir-me e deixar os irmãos na santa paz. lhes parece bem? Amém. Amém. Ok. Pai eterno e bendito, te agradeço, Senhor, por esta tarde, pela misericórdia e graça que nos tens brindado de poder transmitir a tua palavra. Querido, que a partir de hoje, meu Deus, a tua igreja comece a entrar numa nova dimensão. Que a tua igreja se desperte, porque havia bênçãos que estavam retidas pelo diabo, porque faltava, Senhor, este complemento, faltava, Senhor, esta parte que realmente impedia o progresso do teu povo na área sentimental, física, financeira, emocional. Senhor, tudo estava detido, meu Pai, mas a partir de agora tudo começa a ganhar velocidade sobrenatural. Meu Deus, estenda a tua mão e abençoa a tua igreja e muito particularmente o teu servo, o pastor José Tavar e a sua família. A ti, Senhor, damos glória e honra, Senhor, por tudo que puder se ministrar nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua eterna glória. Amém. 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 Amém, Deus. Muito obrigado, pastor. Ok. Mostra o nosso então. Ok. Ok, querido. Deus abençoe, então. Paz do Senhor a todos. Amém.